No quadro que eu vou contar Não me embaidece ninguém Vaz e desficar sem ti Como eu fiquei tão bem Conta a história de uma mãe Que na vida tanto notou Ficou viúva tão jovem E três filhinhos criou Para lhe dar um bom futuro Fartou-se de trabalhar E os três filhos queridos Ela conseguiu formar Mais novo deu engenheiro No do meio o senhor doutor E o seu filho mais bem De a mãe deu em professor Mulher de fibra e coragem Os braços nunca baixam Fazendo sua própria casa Algum dia ele juntou Mas tudo se complicou E o pior está para vir Quando o filho lhe falou Para ela repartir Repartir bens e dinheiro Que a outra hora ela juntou Por causa dessas partilhas Foi que tudo começou Foi que tudo começou Ficando promessa feita Um olhar por ela até a morte Mal sabia a sujeita Queria ter tão pouca sorte Queria ter tão pouca sorte Naquele lado Naquele lado internava Na espera que um dia um filho Naquela mãe visitava Sempre olhava para a janela Mas nunca aparecia nada Mas esta pobre coitada No dia 5 de agosto Tão saudades de seus filhos Ali morreu de desgosto Mas será que estes filhos No mundo andaram bem Ao saber que por sua causa Morre a sua pobre mãe Aqui fica o meu pedido A quem tem os pais no ar Aqui fica o meu pedido A quem tem os pais no ar Para não vos arrepender Por favor vão-los buscar Para não vos arrepender Por favor vão-los buscar